Galo! 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 Estou muito feliz de estar recebendo essa oportunidade. Espero poder ajudar a equipe do Galo de melhor maneira possível. A gente sabe das qualidades que o elenco tem, então a gente espera que possamos dar sequência no Campeonato Brasileiro, que já vinha fazendo um bom campeonato, então a gente espera dar sequência e conseguir os objetivos que o Galo tem pela frente. A cidade do Galo é uma cidade perfeita, um CT de treinamento perfeito, então é um clube de grandes estruturas, maravilhosos, então a gente espera poder exufruir o máximo possível dessa estrutura aí do Galo tem. É um prazer enorme poder estar nesse lado, nesse lado da torcida do Atlético. É uma torcida maravilhosa, a gente sabe que já joguei esse ano aqui contra o Atlético, é uma torcida maravilhosa, você sente ali o clima, então é uma torcida poderosa, é uma torcida vibrante que canta do início ao fim. Então espero poder fazer parte agora e ajudar essa torcida a conquistar muitos títulos. Quero só falar pro torcedor que estou disposto a chegar, ajudar o Galo de melhor maneira, com garra, com força, com determinação, com vontade não vai faltar, pode acreditar. Cabo, Cabo, Cabo! Cabo, Cabo!